Infinite Quest brigando cabeça com cabeça, acabou falando de Energia Freebie, tem vantagem, cabeça, pescoço, de vantagem, Infinite Quest voltou por dentro, ainda sem sucesso, cruza a faixa final. Pra mim é Energia Freebie, depois de Infinite Quest, Olimpique Doha, Energia Fox, Chapelle, até a última que foi Point Take, vamos aguardar pra cá.